Boas pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos a jogar um ranked solo de Jinx ADC. Temos um grande suporte, esse não vi há um bocado o que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? um vídeo um vídeo A gente vai ter um... Boop 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 Eu já tenho... Ok, eu não vou levar ele Isso vem pelo way O que é isso? É isso? E aí ele não vai para as pedras? Ok E aí, deixa aqui um bocadinho, que sonha chegando a nível 2 Ah, assim Não é dano suficiente É um bocadinho menos dano, mas não é dano suficiente Posso pular de novo Vou ficar ele ao Xen Eles sumatrizaram o wheel, ok E aí 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 Nenhuma opção só. Duas porque é uma e uma. Ok, agora tenho muito mais dano a BF. O que é que temos? Suem na torre. Eirelles no miro já está no fogo. Aguenta a ave, aguenta a ave. Ok. Ok. Aguenta a ave. Ok. Ok. Aguenta a ave entra pela lane. Ela fica root. Tanto pelo cheno. Epa, esta doceu muito alto. Ok. 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 Não é certo. Ok. 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 Não sei por que razão Ah! Quase! E aí ela se... E aí mal E aí E aí Nós estamos todos tão a pouca vida É que está toda a gente tão a pouca vida E aí? Será que... Ah! É... Você me mata o Greggs? Não. Olha para a vida dela Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ah! Não estou aqui Ah! Essa não é capaz Ele está aí para a build da Muramana só que começa de botas Portanto, perdeu Olha ali um bocado do... Do poder dessa... Dessa build que é poder dar o Q mais cima Um... Não vai ficar com um Um... 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 Não, não. E aí, eu morri E aí, eu morri Acho que é do Shen, dá para passar por ele Eu não vou fugir E aí, eu moro Ai, eu sinto-me tão lindo É que acabei de jogar um jogo de Casíque Sem que tinha as boots of mobile Ai, correi pelo mapa Agora parece que era se querisse 370 de momento de respirar E aí, não matei Por aqui foi um bocado arriscado Eu vou avançar melhor aqui, senão eu não tenho visão Já tá vendo, pegamos essa zona Já consegui penhaquecer raro Viu que a vida tá cara planta em vida tá cara Olha que apresenta aqui Eu vou avançar Não dá Não sei se eu esqueço Ah, não é lindo Lá eu sou aí Dois segundos, quem tá na volta O que é que eu acho que se eu tivesse vindo Não me matava O Nano's Uricana é um item tão barato São os itens todos De críticos E sinceramente acho bem Porque é percentual Não sei que tenhas 100% E acho que críticos só te ajudam se tiver short E aí 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 Vou pegar o último canal, só que eu quero sim chus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É contra esta equipa podia fazer a mercuriel se imitar não vale a pena aqui para vê-los não é assim tanto que CCs só sou o root do ultimate e uma das testes os baixos tanos e que não quero bônus não vale a pena não sei onde é que foi que me deu e eu fui mais uma vez ferramiado na pt mate ups eu fui mais um mininho bloco ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai 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 e ai o jogo vai acabar agora isto até foi ai 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 o jogo vai acabar agora Então não, será? Não, já devemos ter fugido Ah, tentamos acabar não deu Mais um motor destruído Não sou em nada, já Nós precisamos agora de facto ao top Bem, é mais difícil que o suporte Oh, que caraças Participámos exatamente dos mesmos kills Temos as mantas, vamos armar que isto aconteça Eu tenho razão Eu tenho razão Eu tenho um envio bot, eu tenho um envio bot 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 Bem, espero que tenham gostado deste jogo da DC de Jinx Que até acabou rapidamente Conseguimos agora fazer o backdoor, entre aspas Tchau, até à próxima